Fala galera do canal, paixão por querida, põe a vinheta, Linde Gravity Flux 2, o Olímpico corre. Solta a vinheta! Fala galera do canal, paixão por querida, aqui é a Val Santana, seu amigo de todos os dias. E hoje eu vim falar sobre Linde Gravity Flux 2, o Olímpico corre. Dois tênis maravilhosos, mas que tem algumas diferencinhas que eu vou te contar. Mas antes, eu gostaria de pedir para você, se inscreva no canal, aperte-se de notificações duas vezes, deixe seu like ou seu dislike, segue a gente no nosso Instagram, paixão por corridas, no nosso Twitter, seja membro do nosso canal ajudando com o que você puder, e no final desse vídeo você deixa o seu comentário aqui embaixo falando o que você está achando aqui do nosso canal e do meio dos vídeos. Gostaria de começar falando para você com esse tênis aqui, que foi o queridinho, que foi o primeiro tênis de competição da Olímpica, esse tênis aqui quando foi lançado era quase R$ 400, aliás, quando ele foi lançado era quase R$ 500. Depois ele foi abaixando, abaixando, mas é um tênis que ele me dá a sensação de leveza, ele é gostoso, ele pesa 285 gramas no número 42, ele tem um cabedal hiper soccer, que é um cabedal que parece um crochê, a tecnologia dual floor, ele tem 8 milímetros de drop, e a borracha grip, que é a Olímpica, ela botou bem grossa, você pode ver que ela está bem grossa aqui, atrás, aqui do mesmo jeito, só que aqui ela gastou muito, gastou, porque eu treinei muito com esse tênis, eu treinei muito com esse tênis aqui, mas mesmo assim eu acho que a borracha grip desse corre aqui deveria ser a mesma borracha que está no corre 1, que todo mundo amou, no corre 2, acho que já saiu até o corre 3, e é um tênis maravilhoso para a meia maratona, principalmente, é um tênis aí que é indicadíssimo para a meia maratona, tênis para você correr forte, tênis para você bater seu RP, também é um tênis para você fazer seu intervalado, e é um tênis para você fazer aqueles lombões de domingo, que vai te ajudar a você chegar nas suas conquistas. O corre, ele é um tênis que foi muito badalado quando saiu, só que para mim a Olímpica, ela falha muito, é na questão durabilidade do tênis, na questão embaixo, agora ela fez uma parceria com a empresa de pneu aí, que ela colocou no carro-chefe, que é o corre-supla, mas se ela colocasse essa borracha aqui no corre-supla, meu amigo, ninguém compraria, ninguém daria mil reais naquele tênis, porque você vai comprar um tênis que daqui a dois meses, três meses, já vai ter desgaste, ninguém vai, ninguém, todo mundo quer um tênis que te dê boa logividade no tênis, né, para que o tênis te dê aquilo que você precisa e ele mantenha assim um pouquinho ainda durável, para que você tenha ele para correr muitas provas, mas se você vai comprar um tênis de mil reais e ele não vai ter durabilidade nenhuma, para que comprar um tênis desse, né? O corre, ele para mim, a nota que eu dou nesse tênis aqui, eu dou nota nove, por causa do gripe, que não é um gripe, é aquele gripe que ainda todo mundo procura nos tênis da Olímpica. E agora vamos falar do Lindy Gravity Flux 2, meu amigo, tênis fora da curva. É um tênis fora da curva mesmo. É um tênis que, eu quero dizer para você, que me surpreendeu. Não é porque a Lindy me deu, não é porque a Lindy me mandou, ela mandou os tênis para mim, não, eu fiquei impressionado com o Cabedal, o Mexic Tech. Cara, ele parece um elástico, dupla camada, cara, é maravilhoso. Cara, quando você bota os seus pés dentro do tênis, você pega essa palmilha ultrafum com a tecnologia Hortolite, meu amigo, é de outro planeta. E quando você chega no composto Impulse Pro+, meu amigo, Junção Cabedal, Palmilha, Impulse Pro+, é fantástico. E agora, quando você chega na borracha, cara, esse tênis aqui, é meu tênis aí. Eu treinei com ele aí uns 200 quilômetros, mas eu saindo com ele aí, já passou de uns 500, porque um dia eu vou para a cidade, volto, 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 eu não pego ônibus, eu não pego ônibus nenhum, eu só vou a pé e volto a pé. Não tenho paciência. Olha, esse tênis aqui, ele superou tudo que eu vi em tênis barato. Esse tênis, esse tênis, ele é completo para você que está procurando tênis aí, para tudo. Tênis para correr, tênis para academia, tênis para o dia a dia, tênis para trabalhar, tênis com custo-benefício do melhor, e um tênis, meu amigo, para você fazer vários treinos, várias coisas com ele, aquele longão de final de semana. Cara, é um tênis que vai te deixar, é, vai te deixar, meu amigo, de boca aberta, pesando 285 gramas no número 42. É um tênis, meu amigo, fantástico. Ó, o corre, eu dei nota 9, né? Esse aqui eu dou nota 1000. Não, eu vou dar nota 10, porque ele é completo. Ele é o tênis completo. Eu ainda não encontrei, eu estou dizendo para você, ele não está entre os melhores tênis que eu tenho aqui, mas ele está entre os 5. Eu vou fazer um dia aqui, dos 5 tênis que eu tenho para a minha maratona, dos 5 tênis que eu tenho para a maratona. Ele está entre os 5 melhores. Então, meu amigo, olha, dois tênis muito bons. Se você achar esse tênis aqui, compre, porque você não vai se arrepender. Você não vai se arrepender. Mas, eu te peço, se você quer comprar esse tênis aqui, entra no linde.com.br e coloca esse cupom PAIXÃO POR CORRIDAS10 e você vai ter 10% de desconto. Um abraço. Ah, deixa agora o seu comentário falando aqui embaixo. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Até mais.